Ninguém sabe quantos camelos o senhor já deu bebê É muito fácil ver Rebeca com os pendentes e as pulseiras E querer os pendentes e as pulseiras de Rebeca Vai dar de bebê aos teus camelos Glória a Deus Tem riquezas de Deus disponíveis para a sua vida Tem riquezas de Deus disponíveis aqui Eu contemplo pelos olhos espirituais Camelos apipados de tudo quanto é bom Riquezas do Pai chegando Riquezas do Pai chegando Provisão do Pai A cor do Pai Renovo do Pai Você não vai mais chorar a miséria A provisão está chegando Deus vai te tirar debaixo do comando Aquele comando que não vem de Deus Você está humilhada, subjugada Aquele homem Que te diz assim Você vai comer apenas o que eu der Você está debaixo da minha vontade Deus te desinge Aguarda as visitas do camelo Se Jesus não voltar no próximo congresso Vai ter mulher contando aqui Deixa eu abrir aqui um parênteses Porque quando eu abro esse parênteses Eu estou falando de alguém em específico Eu estou falando de alguém que não vem de Deus